tal joga pra mel joga 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 loca pra mel joga uau muito bem solta Mel isso, muito bem joga de novo pra ela, joga joga peixão não, não, joga pra cá Théo joga pra cá Théo Théo Amor, joga pra cá dois, três e já olha como foi longe piu-piu, é, cadê o piu-piu quanto piu-piu caramba piu-piu-piu Tchau.